Gente, tudo bom? Hoje é terça-feira e eu vou iniciar um vlog pra vocês, tô indo lá fora agora lavar roupa, vou mostrar pra vocês. Tem muita roupa pra lavar porque acumulou, quinta e sexta é geralmente os dias que eu lavo roupa, só que eu não tinha sabão em pó, então eu não consegui lavar na quinta e na sexta, sábado e domingo eu não consegui e aí tive que começar a lavar ontem, que foi segunda-feira e ainda tô na luta hoje pra terminar de lavar. Oi gente, então hoje é terça-feira de manhã e eu tô aqui com meu cafezinho à mesa, tô tentando agora tá sempre arrumando uma mesinha, bem simplesinha mesmo, coloquei uma faca e uma espátula, vou comer duas fatias de pão integral, manga, um yakulti e no pão eu vou comer um com o requeijão e um com esta pasta de ricota, tá? E ó, eu recolhi isso aqui tudo, isso aqui é só peças íntimas e roupas coloridas, gente. Tem muito mais ainda pra lavar e pra guardar. Então eu vou guardar essas peças aqui e vou lá pra fora pra botar mais roupa pra lavar, pra estender mais roupa que dormiu batendo na máquina. E aí aqui no quarto eu ainda tenho, eu separei aqui tudo, tá? Pra quem não viu o vlog passado, eu tive que usar o meu seixo de roupa de passar pra roupa de lavar, roupa suja. E aí ontem eu tirei tudo e separei aqui no chão do quarto. Então aqui eu tenho meia ainda pra lavar, roupa branca, roupas jeans. Lá fora, ó, ali na minha cadeira eu tenho os panos de prato que tá fervendo uma água, que eu vou botar pra fazer aquele processo que eu já falei pra vocês. Ó, meu freezer desligou, eu não vi e descongelou um pouco, mas eu já liguei de novo. E ali em cima, ó, tem as roupas de banho, né, toalha, que eu vou colocar... Toalha tem um roupão também que eu vou colocar pra lavar agora. Aqui, ó, a água já ferveu, as duas, acabei de desligar o fogo e eu vou começar a fazer as coisas lá fora. E eu vou fazer finalmente hoje o meu molho de tomate, tá? Porque eu não tinha cebola, então hoje eu vou fazer. Tem uma loucinha pra lavar, aqui eu tirei tudo, que eu botei a panela ali pra ir enchendo. Então, gente, aqui na minha máquina eu coloquei as minhas toalhas pra lavar. Coloquei o sabão em pó e o amaciante, porque eu não costumo usar amaciante, mas eu tô sem vinagre de álcool, eu geralmente uso vinagre de álcool pra poder... No lugar do amaciante, pra lavar as toalhas. Mas eu tô sem, então eu botei o amaciantezinho mesmo. Não reparem na minha máquina, tá? Que assim que eu terminar de lavar a roupa, ela vai ser faxinada. E aí, então, eu usei esse down aqui mesmo, que eu amo, o brisa de verão. E o sabão em pó. E pra lavar essas roupas escuras, eu usei o Ariel Power Liquid. E usei uma tampinha dessa, gente, e a roupa tá super limpinha e cheirosa. Gostei pra caramba. Toda vez que eu cheguei na promoção, eu vou comprar pra usar nas roupas pretas, porque eu achei que valeu a pena, tá? Então, gente, ó, fiz o meu molho de tomate, tá prontinho aqui. Tô muito feliz, agora eu vou passar pros potinhos, tá? Então, eu não sei quantos potinhos vai dar. Eu trouxe três, tá? Pra tá colocando, e eu peguei transparente. Eu fiz um pedido na Avon de potinhos, assim, próprio pra molho de tomate, que ele é vermelhinho, vem decorado, bem legal pra deixar na geladeira e fazer a gente lembrar que a gente tem um molho ali, né? E tá pra chegar, quando eu chegar, eu mostro pra vocês. E eu amei fazer o molho, gente. Eu já queria, não era de hoje fazer o molho. Aí, conheceu o canal da Gisele, só me incentivou, tá? Ah, e uma coisa muito importante, esses potinhos que eu tô utilizando é BPA Free, tá? Então, dois potinhos eu irei congelar e dois eu irei colocar no refrigerador. Eu vou deixar aqui esfriar um pouquinho, porque eu não gosto de colocar coisa quente na minha geladeira pra não correr o risco de estragar, tá bom? Gente, eu tô muito feliz. São meio-dia agora. Eu já passei da hora de começar o almoço, mas eu só vou terminar com o chão. Eu já varri, agora vou passar pano aqui e depois vou passar pano lá nos quartos. Mas eu tô muito feliz, porque eu não levantei tão cedo assim, mas eu consegui fazer bastante coisa antes do almoço. E isso eu fico muito feliz. E geralmente, quando eu levanto muito tarde, eu só consigo tomar café e já preparar o almoço. Às vezes, nem um café eu paro pra tomar. Então, hoje eu parei tranquila pra tomar café, cuidei da pite, lavei roupa, botei roupa pra lavar, estendi, recolhi, guardei. Ufa! Enchi as garrafas, organizei a cozinha, fiz o molho de tomate. Mais o que? Liberei vídeo no canal. Fiz muita coisa, gente. Fiz muita, muita coisa antes de meio-dia. Tô muito feliz. E agora, meu projeto pra essa semana é acordar todo dia, pelo menos às 9 da manhã, até eu conseguir, assim, porque hoje eu acordei 9 e eu fui dormir 2 e pouca. Então, eu vou sentir sono hoje mais cedo. Vou tentar dormir mais cedo. Pra amanhã, pra amanhã, tá acordando mais 8 horas, talvez, se eu conseguir. Né? Então, eu quero acordar 9 pra depois passar a acordar 8, porque eu quero muito aproveitar mais do meu dia. Porque ontem eu acordei super tarde e, tipo assim, fui ver e não aproveitei nada, praticamente, do meu dia. Gente, uma dica bem legal pra vocês. Eu uso, quando eu uso potinho de plástico, até mesmo até de vidro também, pra armazenar carne, frango, qualquer coisa que dê cheiro, eu vou, eu lavo primeiro, ó, com água e sabão. E depois uso esse aqui, ó, o Al Eliminador de Odores, tá? Aqui ele fala que é pra você aplicar na superfície e deixar agir por 5 minutos, tá? Então, eu pego, ó, aplico assim no fundo, jogo um pouquinho nas paredes do potinho, vou jogar aqui um pouquinho também na tampa e deixo aqui agindo por 5 minutinhos. E aí, o potinho fica sem cheiro. Isso é legal também pra fazer em porta-metades, né? É sempre bacana. Então, eu deixo aqui, ó, ali tem um cheirinho de menta, fica agindo por 5 minutos. Eu, ultimamente, não tenho comprado muito produto de limpeza, eu tenho investido mais na alimentação, tem coisas, assim, que eu vi que eu não uso muito, que não tem muita necessidade. Então, eu tenho comprado bem o básico mesmo. Mas, por exemplo, um produtinho desse ajuda bastante, tá? Eu tenho muito potinho de plástico, que são de qualidade. Esse aqui, por exemplo, é muito bom, é tipo uma tapoé e é BPA free. Então, gente, é a mesma coisa que um vidro, só que o pote de plástico tende a pegar mais cheiro. Então, eu faço isso. Esse produto aqui custou 2 e pouco e valeu super a pena. Eu tirei o frango daquela vasilhinha, ó, porque está aqui no meu forno uma coxinha de frango, tá? Já temperei e botei ali pra assar dentro do saquinho. Eu achei esse saco muito incrível, porque eu não preciso ficar virando. Fica muito gostoso, muito suculento, tá? Então, é isso. Almoço pronto. Está aqui um pratinho giratório. Sai, tira a mão. Frango, espera o almoço. Fiz o franguinho assado. Aqui tem o arroz integral, tá? Eu estou comendo de boa. Não sei se eu já falei, mas está tranquilo, está favorável. Está tranquilo, estou brincando, mas está tudo bem. Feijãozinho está aqui. Depois que a gente comer, eu vou ferver ele. E suco de laranja. Estou usando bastante essa jarra aqui. Nossa, que eu consigo fazer pra mim, referente pra... É uma quantidade referente pra mim e pro Thiago mesmo, né? Aí, aqui, montei a mesinha bem rapidinho. Usei esse sofrá redondo verde, água, pratinho, talher. E esse meu copo que eu amo. E, gente, hoje eu pedi o Thiago pra trazer alface pra mim, que meu alface estragou, que veio da feira. Só que ele também taxou o alface tudo melado por R$2,50. Então, não trouxe. Então, hoje vai sem alface. Já montamos, já até tirei a mesa. E o maridão chegou com o quê? Com o quê? Com o quê? Chocolate. Lacreme, é o da Cacau Show. Hum, 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 hum. Comer um quadradinho desse por dia não faz mal a ninguém, né? Não é só quadrado, não. Não é, não? Ó, tudo bem, ué. Na pirâmide alimentar segundo a Gisele, você pode comer um pouquinho por dia, não é? Só vamos comer sim com moderação. É assim que eu gosto de ver a minha cozinha depois do almoço, gente. Olha que linda. Todo arrumadinho, tirei as coisas do bocão, limpei. Fogão limpinho e é livre. E ali tá a loucinha lavada já. E eu vou lavando, né? Eu vou fazendo comida e vou lavando. E aí depois do almoço sobram mais os pratos, panelas de alimentos, essas coisas. E eu já guardei o arroz e o feijão que sobrou dentro da geladeira. Então tá aí, ó, tudo limpinho. Começou, viram, né? Gente, são seis e pouca da tarde. Eu já vou começar a me arrumar pra ir pra hidroginástica. E eu vim falar uma coisa com vocês. Depois da hidro, eu e o Thiago vamos pra casa da minha sogra. A gente vai dar um pulinho lá. Que uma tia dele veio de longe, tá lá na casa da mãe dele. E a gente vai dar um pulinho lá. Então, depois da hidro, geralmente dá uma fome, né? Então a gente acabou de lanchar. Eu lanchei o mesmo lanche que eu fiz ontem. Mostrei no vlog anterior. Que é iogurte com frutas. Mel, chia, todas essas coisas. E aí, a gente fez esse lanche agora. E daqui um pouquinho, daqui uma, duas horas, a gente vai sentir uma fome. Depois da hidro. Então eu fiz aqui dois lanchinhos. Tá? É pão com requeijão e ricota, não. E queijo de mussarela. E mussarela de búfala. Então eu vou levar assim, ó. Chegando lá na minha sogra, eu coloco no... Nessa sanduicheira dela. Que eu não vou colocar agora. Porque vai esfriar. E a do Thiago é do carro a céu, gente. Foi a única azul que a gente achou. Eu vou ver se eu acho alguma coisa assim do Vasco. Alguma coisa pra eu colocar aqui. E a minha, mas em tanto tempo eu nunca coloquei, gente. Mas, enfim. E a minha é essa aqui, rosinha, lindinha. Tá? E eu usava muito essa lancheira quando eu trabalhava. Eu levava muito lanchinho. Então é uma dica bacana pra não sair da dieta. Porque hoje é terça-feira, gente. Eu não pretendo sair da dieta. Então eu vou fazer isso. Aí lá eu compro um suco. Que a minha sogra vende. Então lá eu compro um suco. E a gente toma. E aí não vamos sair da dieta. Quando chegar em Caio, quando der mais três horas, a gente chega em casa e vai jantar. Aí eu vou fazer um rapidez pra gente. E o Thiago não faz hidro. O Thiago faz natação, tá? Ele já foi. Que a aula dele é seis horas e a minha é sete. Aí a gente vai vir embora junto. No caso, vai pra casa da mãe dele junto. Então, gente. Cheguei do treino. Comi aquele pãozinho. Acabou que a gente não foi. na casa da minha sogra, tá? Então eu comi aquele pão. E vou tomar um açaí com granola. Que é de fabricação caseira, tá? Da minha mãe. Minha mãe faz. Então não é muito esses sorvetes dessa aí. É cheio de troços, tá? Minha mãe que faz. Mas também não é tão saudável, né? É uma vez ou outra. Então, gente. Eu vou preparar agora uma jantinha pra gente. A gente não janta já falei pra vocês. E eu vou tentar tá fazendo algo com frango, com carne pra poder. Se tem uma proteína, pelo menos aí na hora que a gente vai jantando. Calma aí. Eu falava que eu vou comer o miojo que é rapidinho. Ah, vou comer um pão com ovo que é rapidinho. Pão com ovo me dá pra fazer mesmo na educação, né? Mas hoje eu fiz, peguei meio, só acho que nem metade. Da metade da metade de um peito de frango. Foi bem menos, né? Temperei ele rapidão e cozinhei. Triturei no processador e pronto, gente. O frango tá super saboroso. E foi muito rápido de fazer. Aí agora eu peguei um pão sírio. Tá aqui, ó. Integral. E ele é integral, que é farinha de trigo. É integral, então... Eu conferi agora. É, eu conferi agora. Quem comprou foi o Thiago. E... Aí é só vim... Deixa eu jogar aqui. Aí peguei meu franguinho, que ainda tá no triturador aqui. O que sobrar eu vou guardar no potinho. E é só vim... Cadê o queijinho? E é só vim enrolando, ó. Enrola. E passa aqui pra torradeira. Fica muito bom com o sírio na... Na sanduicheira, tá? Eu vou tirar, ó. Olha, o meu outro tá aqui, ó. Fica muito saboroso. Tá com requeijão também. E eu vou deixar aqui uns minutinhos até a luz ver ele acender. E vou colocar o outro. Levei nem meia hora pra fazer o frango, pra montar o sanduíche e bater o suquinho. Cortei a manga rapidinho. Bati com água. No minuto, a nossa janta está pronta. Então, show preguiça e vambora fazer a alimentação saudável e rápida. Isso aqui foi muito rápido. Fica aí uma opção pra vocês. Ó, gente. Já tem um tempo que eu comprei esse utensílio aqui. E eu adoro pra pegar as coisas aqui no meu grill. Pra virar frango, carne, quando tá na frigideira também. Mas principalmente pra pegar esses sanduíches aqui do grill. Eu amo. Ó, o restinho do frango que sobrou eu coloquei aqui num potinho. Pra eu tá vendo o que é com mais facilidade. E vai aqui pra minha geladeira. Tá? Porque aí numa próxima oportunidade eu vou tá utilizando. Talvez eu use até amanhã mesmo. Gente, tudo bom? Hoje é quarta-feira. Eu tava vendo fone ainda. Então, hoje é quarta-feira. Eu já acordei animada. Aí, o que acontece? Hoje eu acordei. Eu tinha um monte de coisa pra fazer. Eu tinha roupa pra passar ontem. Eu não consegui passar. Falei pra vocês. Cheguei da academia. Não fui no coisa. Mas eu também não consegui passar. Porque eu tava fazendo várias outras coisas. Então, eu não consegui passar a roupa. Ficou pra hoje. Mas hoje eu não vou passar. Eu vou deixar como eu tava vendo. Eu lavei a última... Recolhi a última roupa. Vou colocar tudo pra passar. E segunda-feira eu passo tudo. Mais o que? Aí, já arrumei a casa toda. Já organizei tudo. E limpei o chão. Porque agora eu tenho que passar pano todo dia. Eu varrei passar pano todo dia por conta da Pitty. Vou mostrar pra vocês a casa toda arrumadinha. Aqui no closet tudo ok. Chão limpíssimo. Troquei ali o jornalzinho pra poder ela fazer xixi quando ela estiver no closet. O ventilador tá ali que eu vou trabalhar com o ventilador. Porque hoje não tá dando. Hoje tá doído. A Pitty tá ali deitada. Que ela fica no meu pé. Já tava ali sentada. Agora que eu vou sentar pra trabalhar. Só que antes também, ó. Eu tenho que organizar isso aqui. Já abri todas as janelas. Porque pra entrar, ventilar bastante ar aqui em casa, né. Ainda mais com a Pitty. Fica cheirinho se não cuidar. Então passei um pano com cloro e desinfetante. Pra poder tirar o cheiro de cachorro, né. Aqui eu recolhi a última roupa. E aí é aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou separar o que é pra passar. O que não for eu vou guardar. E aí eu vou passar tudo segunda-feira, ó. As roupas de passar estão aqui. Tem bastante coisa, né. Não parece, mas tem muita. Tá tudo dobradinho em cima do outro. Tem bastante coisa. Mas dá pra passar tranquilo segunda-feira, tá. Eu passei um pouco. Acho que foi terça, eu não sei. A sala também tá com o chão brilhando. Troquei também o jornalzinho da Pitty. Balcão livre. E a pia, ó, que maravilha. Louça lavadinha. Esse potinho aqui eu tenho que jogar no lixo. Então, gente, agora são cinco e pouca. E eu passei a tarde praticamente inteira em prol das peças da encomenda da Ju. E finalmente vai sair essa encomenda, gente. Eu tô fazendo com todo carinho, porque é uma leitura muito querida. Todas vocês são muito queridas, mas a Ju é assim. É minha primeira leitura. Uma das, né. Então, ó, eu já passei base, lixei, passei a tinta nas laterais. Depois vim pintando a parte de cima. Já dei duas demãos em cada peça. Então, a parte de cima e lateral tá finalizada. Falta passar duas demãos na parte de trás de todas as peças. Que a parte de cima ainda tá secando. Essa aqui... Para com isso. Essa aqui eu passei a... Só uma mão tá secando. Eu vou passar a segunda. Ó, a minha mesa tá uma zona. E o que acontece? É quando... E eu vou parar um pouco pra ir pra igreja. Que eu vou tomar um banho. Vou me arrumar pra ir pra igreja. E antes de sair, eu ainda quero gravar um vídeo. E aí, quando eu voltar, eu vou passar as duas mãos, né. Que eu falei pra vocês de tinta. E vou envernizar. E amanhã eu vou continuar a fazer o acabamento final. E assim que tiver prontas as peças, eu mostro a vocês. Vai ficar bem bacana. Oi, gente. Hoje, essa é uma das poucas vezes que nos meus vlogs eu apareço com dignidade. Não é mesmo? Falta só passar o batom. Que eu ainda não passei porque eu vou comer. E ele acabou de ficar pronto aqui. E eu coloquei ele na sanduicheira. E vou comer... Tomar, comer, sei lá, um cafezinho da tarde. Que, na verdade, é noite, né. Eu tô pegando aqui o pão, gente. Que, na verdade, é noite. Que já são quase sete. Tá. Melancia. O pãozinho que eu coloquei na torradeira. Essa é a última fatia do pão. Requeijão e um suquinho de uva. É o que eu vou lanchar antes de ir pra igreja. Porque se eu não fizer... Não lanchar antes de ir pra igreja, gente. Chega na igreja, o Grupo Jovem tá vendendo coxinha. E aí, o que acontece? Também eles comem coxinha. Então, eu vou preferir comer aqui meu lanchinho saudável. Então, eu tô com essa blusinha aqui. Branca. Com um coletinho. Tá. O coletinho, eu não sei se vai estar mostrando pra vocês. Ó, mas ele é roxo, tá? É um colarzinho de coruja. Essa minha calça aqui, eu gosto bastante. Ela é metade preta, metade... Eu não sei se é zebra, se é bandeira. O que que é isso? E rasteirinha. Eu já falei pra vocês. Eu não gosto muito, muito de ir de calça jeans pra igreja. Porque na minha igreja tem um projeto assim. A gente tá mais arrumada pra Deus e tudo mais. Não é uma regra. A gente tenta. De vez em quando, eu até vou de calça jeans. Eu não me importo. Mas eu tento não ir. Então, eu abuso das calças coloridas, da calça estampada, de leg e tudo mais. E na quarta-feira, eu vou mais à vontade, tá, gente? Porque é de noite. Geralmente, eu já tô muito cansada. Então, eu não uso salto, vestido, nada disso não. Já no domingo, eu tento ir de vestido, de saltinho. Mais arrumadinha, tá? Porque a gente deve vestir as nossas melhores roupas pro nosso Deus. Eu não me sinto como num desfile de moda, tá? Eu me sinto arrumada pra Deus. Tem lugares que eu já fui, que eu me senti assim, nossa, tão me reparando, sabe? E na minha igreja, eu não... E eu fico bem à vontade na igreja que eu frequento. Se eu for de calça jeans, vão me olhar do mesmo jeito que se eu for de vestido longo. E com a maquiagem super elaborada, tá? Então, eu fico bem à vontade mesmo pra ir com o que eu quiser. Mas eu, Tamires, gosto de fazer isso. Tem esse projeto. Eu nem participo, mas eu tenho mais ou menos essa coisa comigo. Sempre tive. De me arrumar pro senhor, né? Gente, a impressão de que eu tenho nesse exato momento é que meu dia não vai acabar, não. Já são meia-noite e meia, se eu não me engano, e nada. Já era quase 10 horas. Aí, liberei um vídeo que vai ao ar amanhã. Liberei não, passei pro YouTube, né? Terminei de colocar lá as coisas. Que vai ao amanhã o vídeo. Aí, respondi um comentário. Mas o que? Pintei as letras atrás das letras. E aí, deu 10 e pouquinho, eu vim limpar o meu guarda-roupa. Falei, ah, beleza. Rapidinho eu limpo, gente. E eu resolvi mudar tudo de lugar. Eu resolvi... E demorou a beça pra limpar também. E agora já são meia-noite pouca, mas também já terminei. Organizei o closet. Tirei o... Troquei os jornais da Aica. Troquei os jornais da Pitty. Lavei a louça. Recolhi o lixo que tava aqui, que saiu do guarda-roupa. E eu acho que agora, finalmente, eu vou tomar meu banho. E eu mostrei pra vocês lá no Snap. O tour pelo guarda-roupa do Tiago. Na verdade, é nosso, porque mesmo eu ter no meu closet, eu ainda guardo coisas minhas aqui. E da casa também. Eu vou mostrar pra vocês. A minha maquiagem já tá destruída, tá horrorosa. Eu tô me sentindo ridícula já. E me contem se vocês quiserem um vídeo onde eu mostre a faxina no guarda-roupa. Eu tô pensando em fazer uma faxina no quarto, pra vocês estarem vendo. E aí eu posso mostrar a faxina no guarda-roupa. Eu deixo aqui embaixo no box. Se vocês querem esse vídeo. Que aí eu ensino como eu limpo, como eu organizo. E depois faço tour, mostrando coisa por coisa. Ó, uma parte que eu gostei bastante foi essa do meio. Que o espelho quebrou. A gente tem que botar o espelho aqui. Então, essa parte aqui do meio, ó. Lá em cima eu deixei as toalhas. Aqui eu deixei a coleção de perfume de Tiago. O Tiago ama perfume, gente. Ele é super vaidoso pra perfume. Ele tem aqui uns importados. Eu deixei os importados pra cá. E os nacionais pra cá. Nacional é só natura. Só tem natura. Tem essencial, homem, senhor N. Tem urbano. E tem um lá atrás que eu não tô conseguindo ver. Aí aqui eu deixei as bermudas dele, ó. E eu gostei muito que eu troquei os cabides. Eu coloquei esses cabides aqui, ó. Que tem esse pregadorzinho. Deixei as bermudas meio que vincadas, sabe? E dei uma organizada meio que por cor. Aqui eu deixei as beiges. Aqui coloridas. Aqui listradas, xadrez, etc. Aqui escuras e as jeans. Nesse cantinho eu deixei as minhas roupas pra passar. E o ferro. E eu acho que eu não vou comprar cesto. Até porque fica ali atrás da minha porta. Eu lavo a roupa e fica ali exposto. Então eu acho que é mais higiênico e mais organizado. Deixar as roupas assim, ó. Dobradinhas aqui pra passar. Porque ninguém vai ver, né? E não vai pegar tanto pó até eu passar. Então as roupas vão ficar aqui. E teve uma menina que perguntou sobre o meu vestido do casamento civil. Que falou que ele era muito bonito. E eu não usava mais. Onde ele tava guardado também. Que ela não viu no tour pelo closet. Ele tá aqui, ó. Fica aqui no guarda-roupa do marido. Porque fica fechado, né? E ele é um off-white. E aí pra não pegar poeira eu deixo ele aqui. Tá? Esse vestido é muito lindo. Quem quiser ver as fotos tem no Instagram e no Facebook. Tá? Tem as fotos lá do meu casamento civil. Oi, gente. Parece que meu dia vai acabar agora. 11h15 da manhã. Tô feliz, mas tô muito cansada. Eu tô muito feliz por conseguir fazer tudo que tinha na minha lista pra fazer. Eu fiz o MDF. Já adiantei bastante. Faltou só invernizar. Mas amanhã eu invernizo. Eu limpei e organizei toda a casa. Barri, passei pano, organizei tudo. Limpei o banheiro. Fiz as minhas refeições direitinho. E lavei toda a louça. Eu não deixei nenhuma louça acumular. Fui lavando, fui usando e fui lavando. Isso também me deixou bem feliz. Consegui a igreja. Consegui limpar o guarda-roupa. Mas eu tô me sentindo assim. Hoje eu tô muito cansada. E me sentindo improdutiva, sabe? Porque hoje eu dormi. Eu acordei tarde a beça. Então eu perco a minha manhã inteira. E quando eu acordo cedo. Eu faço quase tudo que eu tenho pra fazer de manhã. Ontem, por exemplo. Eu acordei mais cedo. E eu consegui fazer praticamente tudo que eu tinha pra fazer cedo. E aí quando o Thiago chegou, a gente almoçou. Descansamos. Eu editei vídeo. Eu consegui editar vídeo. Eu fui pra Eridro. Voltei. A gente ainda conseguiu assistir séries. Fiz janta. E não fui dormir me sentindo tão cansada. E hoje eu tô muito cansada. Hoje eu também gravei vídeo. E fiquei muito feliz que eu consegui ir à igreja. Hoje não teve Zumba. Eu não fui pra Zumba. Hoje é dia de Zumba. É segunda parte sexta. Só que eu não fui. Porque a professora tava doente. Então eu não fui. E eu poderia ter ido pra Hidro. Mas eu preferi ir pra igreja. Porque eu vou ter os outros quatro dias aí. Pra fazer atividade. E a igreja na quarta-feira. Na quarta e no domingo. Então eu preferi ir à igreja. O certo seria ter ido pra Zumba à tarde. Mas já que a professora não foi. Beleza. Hoje foi um dia sem atividade física. E é isso.